Bom, para a gente encerrar aqui a noite de vídeos e o resumão da madrugada, Jaqueline, em sua última conversa, citou o caso de Márcia Fu e, pelo que parece, isso incomodou muito a pioa a treta que tiveram após a lavagem de roupa suja. Márcia Fu voltou sendo uma outra pessoa, muito mais raivosa, atirando para tudo quanto é lado, descontando coisa com todo mundo que nem devia estar metido na treta, fazendo provocações, dando alfinetadas, enfim, deu no que deu. Briga com a melhor amiga, briga com a Lili, briga com os crias, briga com o Tomzão. O André não gostou nada a nada do jeito que a Márcia Fu falou com a Jaqueline, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele maravilhoso like. Bora para a resenha. Feito os embates que ela teve com as pessoas que eu gosto do meu lado, só que quer falar, vai falar para as outras pessoas. Eu estou cansada, eu não quero mais ficar ouvindo nada, não. Adorei. Dos outros, entendeu? Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Vai falar para ela. Falou, Lange, não. Falou, está ótimo. Só acho desnecessário querer rebaixar uma outra pessoa. Tem necessidade. Quando a gente sair, a gente vai ver muita coisa, eu acho. Vai. Muita coisa. Eu gostaria muito que a Jaqueline visse, né? Eu não sei se o campeão tem cabine, não sei como é que vai fazer aí. Queria muito que ela assistiu esse momento em que a Márcia Fu fez complô com os crias para colocar ela na roça. Mano, isso seria tiro e queda. Cara, perfeito. Essa é uma cena perfeita. Quero ver a cara da Jaqueline vendo que a Márcia Fu é uma cobra articuladora. Nossa, maravilhoso. Enfim, minha gente. Madrugada acabou. Estamos na reta final. Faltam aí três dias para acabar a fazenda. Hoje, dia 18, eu esqueci o que vai ter hoje, dia 18. Eu só sei que dia 20 agora vai ter a festa, né? Que é quarta-feira, vai ter a festa. E quinta-feira já é a final. Hoje e amanhã, não me lembro o que era. Vou pegar o cronograma certinho e passar para vocês os próximos vídeos, tá certo? Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. O Rafa vai dormir agora porque virou a madrugada gravando vídeo para vocês. É nóis. Fui, minha gente.